Nananana Acordei pensando em ti Me arrumo rápido, desliga a TV Saio de casa, o destino é você Tô tentando fazer acontecer Juro que é pra valer, então Vê se não demora, tô esperando lá fora Quero essa boquinha, eu tô louco pra ti Tô te esperando, faz mal, corta Pensei em ir embora Você diz que vem, eu tô pagando pra ver Eu me vejo nas suas curvas Você na minha e na sua A minha cabeça é uma loucura A gente se completa tipo sol e amor Eu acho que isso nunca vai mudar O nosso amor não pode acabar É que com o tempo o sentimento vai se perdendo Eu não posso negar Pode até parecer clichê É que eu não sei como explicar Que eu preciso de você E com você é difícil, não sei Vê se não demora, tô esperando lá fora Quero essa boquinha, eu tô louco pra ti Tô te esperando, faz mal, corta Não sei em ir embora Você diz que vem, eu tô pagando pra ver Vê se não demora, vê se não demora Vê se não demora, tô esperando lá fora Quero essa boquinha, eu tô louco pra ti Tô te esperando, faz mal, corta Não sei em ir embora Você diz que vem, eu tô pagando pra ver Você diz que vem, eu tô pagando pra ver Você diz que vem, eu tô pagando pra ver Deira-fevereiro Você diz que vem, eu tô pagando pra ver Você diz que vem, eu tô pagando pra ver Você diz que vem, eu tô paragrafoоз Tudo isso